Olá, maquiamores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Kenya Souza e eu trouxe pra vocês mais um tutorial de maquiagem. Dessa vez, uma caracterização completa do chapeleiro maluco. Não fiz só a parte do rosto, da maquiagem do rosto. Vocês vão ver aqui que eu fiz também a parte da gravetinha, do tarninho aqui pra vocês. Aliás, se você quiser aprender também, eu gravei o tutorial de como faz o DIY dessa cartolinha aqui, que eu também fiz especialmente pra essa maquiagem. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra você, coloque o dedo no like aqui. Não comece esse vídeo sem o like, porque é muito importante. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo e já aproveita se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal ensinando muitas coisas. Então, se você quer aprender, já sabe! É só vir comigo! E eu começo aplicando o pen stick branco por todo o rosto. Se você não tiver o pen stick, você pode utilizar também um clown ou pode ser um corretivo de um tom bem claro que vai funcionar. Depois eu venho fazendo o polimento com uma esponjinha, de preferência úmida. Bato por todo o rosto até ficar bem lisinho. Depois eu venho selando com pó translúcido. E agora eu vou começar a criar textura na minha sobrancelha. Pra isso, eu vou arrepiando os pelinhos pra cima. E pra criar essa textura, eu utilizei uma colinha bastão. Mas eu não pressiono os pelinhos como eu faço pra esconder a sobrancelha. No caso, é só pra criar uma textura. Então eu aplico, vou escovando, faço o mesmo com uma colinha de glitter pra dar um pouquinho ainda mais de textura. E aí eu espero secar e venho pintando com um batom líquido. Só cuida pra que você não manche a pele. Você tem que pintar somente os pelinhos. Tô passando também uma tinta cremosa de torre, desse tom de laranja. Pode ser até um amarelo. Aplica e vai sempre escovando. Agora eu vou vir dando um acabamento de pelinhos. E pra isso, tô usando um pincel bem fininho. E vou desenhando os pelinhos. Vou começar a maquiagem dos olhos. Pra isso, eu tô utilizando uma sombra nesse tom de rosa. E um pincel bem macio. E primeiro eu começo depositando a sombra por toda a minha pálpebra móvel. E depois eu venho esfumando as bordinhas. Agora eu faço uma misturinha entre os dois tons. Vermelho e rosa. Pra deixar o centro ainda mais intenso. Vou repetir o mesmo processo no outro olho. Agora com a sombra azul. Ainda com o mesmo pincel, eu vou aplicar essa sombra iluminadora de tom turquesa nos dois olhos. Primeiro no azul. E depois o restinho que ficar, eu vou aplicando no outro lado. Pra ele ficar esse tom mais de lilás. Com o lápis de olho branco, eu vou pintar toda a linha d'água. Mas eu cuido pra pintar também os pelinhos. E ir borrando um pouquinho mais abaixo. Agora embaixo dessa marcação que eu fiz na linha d'água. Eu vou fazer o acabamento com a sombra vermelha. Então eu venho com um pincelzinho de precisão. E logo em seguida eu venho dando uma esfumadinha com um pincel mais fofinho. E aí é só vir fazendo a transição entre o esfumado de baixo e o esfumado de cima. E com a sombra rosa, eu volto fazendo o acabamento nas bordinhas da sombra vermelha. Agora eu vou aplicar uma máscara de cílios. Mas essa máscara vai servir apenas de sustentação pra deixar os fios com mais textura. Porque eu vou pintar os meus cílios de branco. E pra isso eu utilizo uma tinta facial líquida. E vou aplicando com bastante cuidado em cada um dos cílios. Faço também com um pincel bem fininho o desenho dos cílios inferiores. Agora eu vou voltar com a minha sombra rosa. Pra fazer todos os contornos do meu nariz, os esfumados, com um pincel bem fofinho. E vou aplicando também um pouquinho da sombra azul pra ele dar esse tom mais de lilás. Agora eu vou repetir o mesmo processo pra fazer a marcação do osso zigomático. Então eu vou aplicando o rosa aos pouquinhos. Vou descendo pra região do queixo. E faço também um pouquinho o contorno na minha testa. Vou repetir o mesmo processo misturando o azul e o rosa pra dar um pouquinho mais de profundidade na mesma região. Pra boca eu fiz uma misturinha entre um batom vinho e uma tinta cremosa de torre na cor rosa. Começo a fazer a marcação de onde será a roupinha do Chapeleiro Maluco. E com uma tinta ativada por água nesse tom de lilás eu comecei a pintar o colarinho. E nessa parte agora eu comecei a meio que interpretar os desenhos que tem. Então eu fui me guiando mais ou menos pelas cores. Usei o lilás, o laranja, o azul e também um pouquinho de rosa. E fui criando alguns formatos aí adaptando ao que eu estava entendendo daqueles formatos. Aproveitei que eu já estava usando o rosa e também dei um acabamento aí nos cantinhos, nas bordinhas do colarinho. Agora com uma tinta preta eu comecei contornando cada um dos desenhos pra depois ir preenchendo o centro. Depois disso com o pigmento mágico da Slug na cor marrom eu preenchi todo o restante do corpo. Mas eu me esqueci de fazer a parte de baixo do laço da gravatinha. Então eu tive que apagar e refazer esse pedaço. E como tudo na maquiagem também, a interpretação, eu resolvi aplicar um pancake marrom mais escuro pra dar esse acabamento mais de roupa manchada. Depois com o pincel mais fininho eu venho traçando onde será as marcações do terninho. E tô usando a sombra preta aí pra criar alguns efeitos de profundidade. E logo em seguida venho com o laranja pra dar esse efeito de iluminação. Para criar algumas texturas de tecido eu apliquei uma sombra iluminadora dourado sobre um extenso de arabescos pra criar esse efeito. E com uma tinta ativada por água na cor preta eu venho reforçando todos os contornos. E logo em seguida com o pincel bem fofão eu venho criando algumas sombras, intensificando essas sombras. Com um pancake seco na cor preta eu venho com um pincel bem fofão dando batidinhas pra criar ainda algumas partes ainda com mais intensidade de cor. E agora com uma tinta facial líquida branca eu venho criando alguns pontos de iluminação. O legal da tinta branca no preto é que ela ajuda a ressaltar alguns pontos que se perderam. Quando a gente faz tudo com o preto ele acaba meio que sumindo. E quando a gente começa a reaplicar a tinta branca ela volta a aparecer. Então a gente aproveita pra fazer algumas dobrinhas e também contornos. E eu finalizo aplicando um delineador em gel entre os meios dos meus dentes. E esse foi o resultado. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião. E eu encontro você no próximo vídeo. Tchau!